Não sei como dizer O que falar sem perceber Que o mundo tem mais cores com você Que o mundo tem mais cores com você Vem perto de mim Com teu olhar Me beija assim E o teu corpo tem anseio do fim E o teu corpo tem anseio do fim E o teu corpo tem anseio do fim E eu sei Não vai dar errado Mas você diz não saber Que o tempo voa Vem aqui Vão esquecer assim O dia que já foi o amanhã E eu sei Tem tanta coisa errada E é tão fácil de fugir O tempo para com você Perto de mim aqui Me deixa cuidar de você Ah, e eu sei Nem tudo que são flores Desabrocham no quintal No tempo certo Tudo entra no mal Então Me deixa tentar te entender E aí Maravilha وال Amém.